Eu tava aqui tentando não pensar no seu sorriso Mas me peguei sonhando com sua voz ao pé do ouvido E te liguei Me encontro tão ferida, mas te vejo aí também em carne viva Será que não tem jeito? Esse amor ainda nem nasceu direito Pra morrer assim, se você pudesse Ter me ouvido um pouco mais Se você tivesse dito calma pra esperar Se você quisesse, poderia reverter Se você crescesse, então se desculpasse Mas se você soubesse o quanto eu ainda te amo É que eu não posso mais Não vou voltar atrás Raspe dos teus dedos Minhas digitais Eu não vou voltar atrás Apague da cabeça meu nome Telefone, endereço, eu não vou Eu não vou voltar atrás Arranque do teu peito O meu amor Cheio de defeitos Me mata essa vontade De querer tomar você Num gole só Me dói essa lembrança Das suas mãos em minhas postas Sob o sol da manhã Você já me dizia Conheço bem as suas expressões Você já me sorri Ao final de todas as Minhas canções Então, porque se você pudesse Ter me ouvido um pouco mais Se você tivesse dito calma pra esperar Se você quisesse, poderia reverter Se você crescesse, então se desculpasse Mas se você soubesse o quanto eu ainda te amo É que eu não posso mais Não vou voltar atrás Raspe dos teus dedos Minhas digitais Não vou voltar atrás Apague da cabeça meu nome Telefone, endereço, eu não vou Não vou voltar atrás Arranque do teu peito O meu amor Cheio de defeitos Cheio de defeitos Cheio de defeitos